Além de dramaturga da Rádio Nacional da Amazônia, Artemisa também mantém no ar há mais de 25 anos, se eu não estou enganado, o Falando Francamente, que é um programa diário, agora com uma hora de duração, né? Isso, agora tem uma hora de duração, mas já teve durações das mais diversas, né? E uma vez, uma certa vez, nós somos muito amigos, né? A Artemisa me contando um pouquinho sobre o Falando Francamente e contando que a realidade amazônica, quando ele surgiu lá no finalzinho dos anos 80, já começo dos anos 90, era muito diferente da de hoje. E, por causa das transformações na região amazônica, o programa teve que ir mudando. Na radiodramaturgia também, tanto que a radionovela começa com esse papel de ser entretenimento e passa a fazer até mesmo mobilização social, como é o caso que nós fizemos há poucos anos atrás, né? Há bem poucos anos, a novela Sonhos Contra o Destino, não é, Artemisa? Que desencadeou uma ação social muito bonita. É, nós falamos sobre o escalpelamento, que para muita gente deve ser até um susto a gente falar em escalpelamento, né? Mas que na Amazônia é comum até hoje, né? E o que é o escalpelamento? São pessoas que usam barcos, e na Amazônia o barco é o carro da gente, né? É o principal meio de transporte. É, eles usam barco para tudo. E o motor do barco, as índias especialmente usam cabelo muito longo, os ribeirinhos, as mulheres gostam de usar cabelo muito longo. O motor prende o cabelo e puxa o couro cabeludo, arranca cabelo com couro cabeludo e tudo, né? Por isso é escapelamento. E acontece demais na Amazônia e a gente resolveu fazer essa novela para alertar as pessoas, né? Para acabar com isso. Infelizmente, esta semana aconteceu um caso de uma menina de 11 anos que faleceu. Foi tão grave que ela chegou a falecer. Muitos perdem parte da cabelo, do couro cabeludo, outras perdem parte do rosto, orelha, sobrancelha. Pálpebra, né? Pálpebra. É uma coisa trágica, realmente. Dessa vez, essa semana aconteceu com a menina que faleceu, né? Então, nós fizemos essa novela que teve uma boa repercussão. Todos os anos a gente repete, porque eu acho importante, a gente está sempre lembrando, né? E tem outras novelas também. A gente já falou, a gente vai fazer agora uma sobre a amamentação, né? Falando da importância da amamentação. Já falamos sobre o registro de nascimento, que é uma coisa importantíssima, que na Amazônia também não tem o seu costume de fazer, que é o registro de nascimento, que é o que torna você um cidadão. E na Amazônia, muita gente não tem o registro de nascimento. E nós já fizemos duas novelas falando sobre isso. Eu estive em uma delas também. Ela também, né? Era até vilão. Mas assim a gente vai fazer o nosso trabalho com a certeza de que a gente está mudando vidas, de que a gente está ajudando pessoas, de que a gente está transformando comunidades com esse nosso trabalho. Pode parecer exagero, mas eu já recebi muitas cartas falando, olha, Artemisa, por causa de suas novelas, eu estudei, eu quis ser igual ao personagem tal, que lutou, batalhou, eu fui à luta. Quantas cartas que eu já recebi dizendo assim, olha, hoje eu sou locutora porque eu me inspirei em você. Quer dizer, a gente ouve muito isso, né, Murilo? Isso para a gente é tudo, né? Além de você estar fazendo um trabalho que você gosta, um trabalho que você curte, você está mudando vidas, né? Com certeza você está transformando comunidades, inspirando pessoas, né, para fazer trabalhos iguais aos nossos, ou até diferentes, mas que está inspirando pessoas a irem para frente, a lutar, a batalhar para ter uma vida melhor. Só para você ter uma noção da dimensão social que este trabalho tem.